o funk, tudo, todos tem as suas contribuições e tudo isso faz um artista tem muitas coisas que eu tô tocando no cavaco, tem algumas batidas que eu faço que é forró eu tô fazendo um forró ali, tem hora que eu faço um 4x4 que o funk 4x4, nessa soma toda vira um 2x4 que aí tem o meu trabalho de black music com a guitarra você que gostou do show livre que você viu, não foi? foi sim então no ano passado, em julho eu morando aqui na praia, meu irmão me ligou que é meu irmão que toma conta das minhas coisinhas ele falou, Bel, que ele me chama de Bel falou, Bel, o show livre então é contrato e eles estão te convidando lá porque tem o seu trabalho de black music e eles querem que você vá gravar dia 30 de julho, eu tava de férias da escola o ano passado aqui na praia aí eu falei, eu lê puxa, eu tô de férias vou ter que subir pra São Paulo, ver se ele tem outra data, ele falou, você é folgado pra caramba eu falei, tá entendendo? a gente trabalha sempre eu trabalho todo dia aí foi, foi, foi meu irmão marcou aí eu fui em outubro pelo show livre eu não fui em julho não eles queriam dia 30 de julho eu falei, a dia 30 eu não vou não porque não dá, eu tô de férias daqui a pouco eu volto pra escola volto pra São Paulo é, correria grande, né? e tem todas as minhas músicas também que são black music meia, 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 hip hop vai ter, vai ter dois hip hop que tá sendo lançado a partir da semana que vem nas plataformas digitais que é meu trabalho também teve o samba de raiz agora que é uma música que eu fiz em homenagem pra praia grande, né? que eu faço toda a junção com o cacique de rama a história que a praia teve na minha formação musical também, né? desde a barraca do Luizão que eu sempre vinha pra praia pra fazer muito samba, né? que tem vários amigos aqui e a praia faz parte da minha formação formação musical também cara, e o lance você tem um lance muito peculiar, né? isso é, tá e essa história que eu vou contar aqui eu vou falar o Catatau, ele não gosta que você pegue o cavaquinho dele porque pode falar pode falar pode falar manda um abraço pra todo mundo que tá vendo a gente aqui viu, gente? às vezes a gente tá batendo papo aqui não é que a gente esquece de vocês, não, tá? a galera aqui poxa a galera toda aqui curtindo aqui a gente um beijão pra todo mundo se todo mundo tiver alguma como eu sei que tem algo pra ensinar pra nós por favor nós estamos sempre aprendendo então a galera toda aqui fica à vontade vocês estão em casa então e esse lance passou o Deolindo aí um beijão pro Deolindo viu, Deolindo eu vi o seu recado aí o Deolindo também fez parte de um grande grupo da época de 1900 da 80 e pouco pra 1990 que era o grupo Geração que tem o meu amigo Xavier Deolindo o Xavier um baita compositor de samba de São Paulo eles têm vários samba pela mocidade Deolindo beijão o Deolindo me conhece desde garoto inclusive o Xavier inclusive o Xavier o lance de você eu não sei deu o cavaquinho na minha mão toquei um pouquinho de seu cavaquinho mas cara conta pra mim porque foi ter essa história deixa eu falar pra você eu vou explicar vou explicar essa história bacana tem um samba que é meu do Capri do Sérgio de Madureira né malandro já nasce malandro maneta 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 porque o malandro está sempre disposto para o que deve pois é um bom malandro ele chega no samba e se forçar a barra consegue o que quer chegar no samba sempre alinhado e ao seu lado uma bela mulher enquanto isso tudo acontece uma neta do lado rodopiando cheio de cachaça e vacilando e pedindo fiado e a lindica ainda fica de gracinha com a mulher dos outros se a casa cair vai ficar no suporco não vai ter ninguém para ali as duas vai sabendo que em samba de malandro de malandro não se aline é porque o nosso samba merece respeito e não tem espaço para coisa ruim e eu já disse que malandro já nasce malandro vou contar a história para você queria mandar um beijo aqui para Pituca Monteiro a Tuquinha é uma baita produtora a Tuquinha foi a diretora agora em dezembro do show do Monarco foi ela que entrou em contato onde eu pude mais uma vez acompanhar e fazer parte do show do nosso mestre Monarco Tuca Pituca Monteiro um beijão te amo muita gratidão uma baita produtora a Tuca ela está na história do Samba de São Paulo há muitos anos desde o Bar Avenida do Miranda e muitas histórias ela foi produtora de muitos arquivos